Nesse terceiro domingo nós vamos conversar com o jornalista Balieiro. Ele tem um blog chamado Volturistando, né Balieiro? E que tem feito muita diferença na divulgação de Santarém, Alter do Chão e aqui da região oeste do Pará. Mas antes eu peço que você se inscreva no canal, que aperte no sininho para receber as nossas atualizações. Lembro sempre que esse canal visa estimular o turismo na Amazônia. Balieiro, Volturistando é um perfil no Instagram, Facebook, mas na verdade é um blog, né? Qual é a ideia desse trabalho que tem uma parceria muito forte com o Diário do UFB, do Fabio Barbosa? Como é que é o teu trabalho? Tudo bem? Deixa eu te cumprimentar aqui. Obrigado pelo convite. Tudo bem com vocês aí? Bom, o projeto nasceu quando eu estava conversando com a minha esposa. Até então nós éramos namorados. Vamos começar? Eu já vi que vocês fazem uma dobradinha, né? Exatamente. Vamos começar a mostrar os lugares por onde a gente vai juntos? Alter do Chão, a gente vai para Ponta de Pedras, Lago Taparia. E a gente começou a produzir esses conteúdos. E onde é que a gente vai colocar? Só nas nossas redes sociais? Vamos ter um blog? E a gente começou a colocar esse conteúdo no blog. E tem dado, inclusive, um feedback para a gente de pessoas que estão em outros países, inclusive do Chile, pessoas perguntando de como chegar a Santarém, Alter do Chão, qual a melhor dica de hotel, então... Mas a ideia é o oeste do Pará todo, né? Exatamente. O oeste do Pará, divulgando o que nós temos de melhor. Que é a Alter do Chão todo mundo. No caso, Santarém, Alter do Chão e tal, no primeiro momento. Sim. Eu tenho observado que vocês têm também andado por Oriximiná, né? Sim, Oriximiná, já fomos em Oriximiná. A gente está programando para conhecer também a cachoeira, que é bem falada em Alenquer. Em Óbidos tem outros pontos turísticos que a gente quer conhecer, além do que já se divulga muito, que é o carnaval. A gente quer conhecer a Serra da Escama, lá em Óbidos, fazer uma trilha para lá. E essa parceria com o Diário do UFB, ela tem somado porque a gente tem visto o retorno em relação a pessoas perguntarem. Quando elas perguntam, a gente sabe que está dando resultado. Então, tem sido intenso. No Instagram, Facebook, no blog, as pessoas comentando, perguntando como é chegar em Santarém e quais são as dicas que a gente tem para oferecer. Pois é, eu até chamo a atenção porque é o seguinte... Como eu falei, né? Instagram, Facebook, blog. E assim, isso acaba criando um público que se interessa pela nossa região e acaba que um acaba ajudando o outro, né? Que o cara lê o blog do UFB, lê o Volturistando e acaba sobrando alguma coisa para o turismo aqui. Tomara que isso sempre sobe alguma coisa para cá. E aqui é tradicional já. Mas, assim, o que é bom é que serve como um aditivo de divulgação para o poder público, né? O que acaba que hoje... Essa é uma tendência muito grande, as redes sociais, né? Como é que você vê isso? O projeto tem essa ideia também, porque a gente divulga 100% nas redes sociais. A gente, inclusive, tem um grupo no WhatsApp que é para falar, gente, a gente tem esse roteiro aqui. Vamos organizar para todo mundo ir com segurança, voltar em segurança e todo mundo conhecer com propriedade. Por exemplo, a Ponta do Moretá, que a gente levou, o pessoal está lá. Eu não conhecia, muita gente não conhecia e agora voltaram dizendo com propriedade. Já fui lá, indico, sei como chegar e é por isso que a gente tem levado essas pessoas. Que são da cidade, que às vezes não conhecem pontos fáceis de acesso e que pode virar notícia positiva nas redes sociais. Por exemplo, Serra Piraoca. Muita gente ainda tem essa imagem negativa desse ponto turístico daqui de Santarém. Por isso que a gente tem trabalhado, mostrado que a gente precisa levar o que tem de melhor aqui em Santarém e a Serra é uma dessas. Por exemplo, a gente tem que ir com um grupo maior, 20 pessoas, 30 pessoas, para ter segurança, claro. E isso tem acontecido, a gente tem visto muita coisa boa. E o que é bacana é o seguinte, o que a gente está falando aqui é que também é uma preocupação do canal turismo aqui. É sempre, ao indicar alguns lugares para visitar, a gente faça de uma maneira que as pessoas se sintam seguras. A gente sempre prima pela segurança. Porque é o seguinte, ah, mas aqui é perigoso? Não, qualquer lugar representa perigo se você não faz um contato com um condutor, com um guia, para você ir com propriedade nesses lugares, bem apoiado e com pessoas da região. Até porque, falar em segurança, olha aqui, passando a polícia aqui, acabamos de falar, a polícia passando por aqui. Está vendo? Olha só, olha só, olha o terra do chão. Isso é uma prova de que o poder público tem uma parceria muito grande com a polícia militar e para que essa segurança seja aqui providenciada. Então, segurança é importante para fazer um contato com a natureza, é importante você ir com um grupo maior de pessoas, sempre chamar um guia. Nessas caminhadas que a gente faz, as trilhas, a gente procura levar sempre dois bombeiros civis, levar também um guia que conheça bem a área para a gente não ter dor de cabeça. E quando a gente precisa, a gente solicita também, oficializa o apoio da polícia militar, do corpo de bombeiros para acompanhar a gente nesses eventos maiores aqui em Alter do Chão e na região. É, Baleiro, uma dica aqui de Alter do Chão, o que é que você recomenda aqui? Olha, outras vezes, quando eu venho a trabalho aqui, a mulher sempre manda uma mensagem, traz de Alter do Chão os doces, não esquece de trazer os doces. Você que vem pela primeira vez, passe por aqui também, pela Praça 7 de Setembro, que tem essa opção para as pessoas conhecerem e levar as gostosuras que são preparadas aqui em Alter do Chão. Essa é a minha dica para vocês. O que é que tu vê como positivo e negativo do turismo aqui de Santarém e de Alter do Chão? O positivo é que as pessoas já estão mais conscientes de que nós precisamos preservar, cuidar do que é nosso e tratar isso como meu, nosso, dizer, nós temos que mostrar para as pessoas o que nós temos de bom. O negativo, eu acho que era essa falta de conteúdo na internet, nas redes sociais, de pessoas que precisavam de informações e não tinham. E agora já passam a ter com o turismo aqui, vão turistando, Diário do FB. Antes era um ponto negativo que eu considero. E agora a gente está aí para compartilhar com vocês todos esses conteúdos de Alter do Chão e da região. Ah, tu tem... você faria algum convite aqui para as pessoas conhecerem a nossa região? Claro. Primeiro, você tem que dar uma pesquisada lá no YouTube. Turismo aqui, se inscreve lá. Pesquisa também aproveitando esse turismo aí. Vai no... turistando, vou turistando, pesquisa o Diário do FB, você vai ficar por dentro. Mas a nossa dica, a princípio, é Alter do Chão. Você vir conhecer aqui a Floresta Encantada, a Ilha do Amor, Ponta do Moretá, Cururu, entre outras. Saindo um pouco daqui, temos a Ponta de Pedras aqui próximo. Então, você é o nosso convidado. Vem turistar com a gente, que a gente está aqui aguardando vocês para a gente mostrar todos esses lugares que eu acabei de listar. E aí E aí